Estamos aqui na 19ª Expo Cruz, no município de Santa Cruz do Xingu E claro, a gente vai receber aqui o Agência da Notícia fazendo essa cobertura O nosso prefeito aqui, carinhosamente, muito querido pela população de toda a região Aqui do Norte, Araguaia, Abimael Bordes, que está prestigiando aqui E também valorizando o evento, porque recentemente teve o evento em Vila Rica Teve em Querência também o prefeito Teve em Novo Santo Antônio, aqui anda Ele é muito participativo e também com a experiência dele, ele apoia também os municípios de toda a região É um prazer muito grande, Ari, estar aqui hoje participando com a prefeita Jô Da 19ª Expo Cruz, a 19ª, então é um prazer muito grande Essa exposição que é tudo voltada para o nosso segmento, para o agronegócio Que está num momento muito bom, um momento explosivo, é o momento da nossa região Eu costumo dizer assim, às vezes a questão do desenvolvimento, do agronegócio, do grão Chegou até ali a região de Cascaleira, até do outro lado do asfalto, né? Outra grande briga nossa, esse asfalto Que independente dele, ele vai sair, nós estamos muito otimistas Independente de qualquer coisa, essa região vai, não tem como segurar É uma das últimas fronteiras e o momento é muito bom A gente vê realmente um foco muito grande, muita gente chegando Muita gente vindo para cá, buscando espaço para plantar Então eu acho assim, além desse entretenimento, da festa, de diversão Que a nossa população, as nossas populações tem que ter A da prefeita Jô, a minha de Vila Rica, de outros municípios A gente tem que fazer isso aí, né? E voltada para o agronegócio, essa exposição voltada para o agronegócio Então eu sinto muito feliz Quero parabenizar, incluir a prefeita Jô pelo grande trabalho que ela está fazendo aqui Em Santa Cruz de Xingu, cheguei e vi uma cidade linda, limpa, organizada Com muitas obras em andamento, né? Vi aí recuperação de asfalto, capa asfáltica, meio fio, várias obras Realmente muitas obras aí pela cidade Uma cidade organizada, limpa e com uma festa linda Então eu fico muito feliz, né? E pagou uma dívida, né? Tivemos na nossa festa ali dia 13 de maio em Vila Rica Ela esteve lá conosco e eu estou pagando essa dívida que a gente ia ir com ela, né? E hoje também como presidente do consórcio, né? Do CIDESA Essa integração entre os sete municípios O qual a gente representa Santa Cruz é um deles, né? Dos sete municípios Então estou muito feliz de poder estar aqui hoje Também a gente teve a oportunidade de pagar uma dívida aí também Com o nosso prefeito Gugênio ali de Querência Ele esteve também no nosso evento em maio, né? Eu estive lá em início de junho no evento com ele Região, uma cidade muito bonita, rica Que está em pleno desenvolvimento, né? Produção enorme E que nós estamos aí, também nesse caminho, né? Plenteando isso aí A nossa produção aumentar, né? Crescer tanto quanto essas outras cidades Quanto Água Boa, Canarã Nessa região que o desenvolvimento Que as lavouras chegou ali E outras coisas Não é só lavoura não Essa tecnificação chegou ali E nós estamos nessa expectativa Tivemos uma oportunidade também esses dias de estar ali em Santo Antônio Novo Santo Antônio Com o nosso amigo Adão Conheço o Adão há mais de 10 anos Já participou várias vezes com nós ali em Virarica De Calvalgada E eu tinha uma dívida com ele E esse ano eu tive uma oportunidade de pagar Fiquei impressionado também com a gestão dele ali em Novo Santo Antônio Então, neste momento Nessa gestão Nessa atual gestão Eu considero assim Nessas duas últimas gestões Essa primeira que a gente participou Nessa segunda gestão Nós estamos de parabéns Prefeitos muito comprometidos Vários se reelegeram Não foi à toa que se reelegeram Realmente É por serviço prestado E vejo uma nova safra de prefeito Entrando aí também Com esse mesmo comprometimento Com essa mesma garra Então, graças a Deus O momento é muito bom para a nossa região E a gente pega uma safra de prefeito Muito comprometido Prefeito O senhor recentemente esteve em Brasília Com o ministro O Renan Filho Quero que o senhor fale para nós O Araguaia Pode esperar BR-158 Como é que está? O que você sentiu na fala do ministro do transporte Renan Filho? Saímos muito otimistas dali A gente teve oportunidade este ano Já, claro, este ano A gestão Do atual presidente E até mesmo do Renan Filho Diante desse ministério No final de março Início de abril Nós tivemos uma oportunidade Fomos muito bem recepcionados E tivemos uma boa impressão E essa melhora ainda Ele fala com toda convicção Que essa conclusão da BR-158 Vai acontecer Uma das coisas que a gente envia muito Falava muito Arrumar dinheiro Emenda de bancada Para ajudar Foi o problema no recurso Tá, então Fala lá no orçamento Mais de 800 milhões Quais 900 milhões Que não é destinado exatamente Para essa região Mas se for para dar o início Este ano tem recurso É o recurso para Mato Grosso Essa obra está orçada Acho que mais ou menos Em torno de 600, 800 milhões Ela não é toda Mas digamos Se for para o início este ano Quer dizer Se tirar ali 200, 300 milhões É quase metade da obra E tem esse recurso E a questão das licenças A gente depende aí De umas 7 licenças Umas 4 eles têm Outra para estar essa semana Essa semana Quero parabenizar aí A Câmara de Vereador Aí Pelaquela comissão Formada ali Na presidência Joucaça Clebinho Entre outros vereadores Estiveram novamente em Brasília Ali com a presidência do Ibama No qual saiu muito otimista Então Se Deus quiser Eu sinto Com convicção Que agora vai Que agora sai Outra coisa Que eu achei muito bacana Uma fala do ministro É de um bom relacionamento Que eles estão tendo Digamos Com as entidades Com o Ibama Com a comunidade indígena Com o Ministério Público Que cada um tem seu poder Né Porque se tem esse bom relacionamento Facilita muito Porque se qualquer um deles Põe o pé no barranco Fica difícil Então esse bom relacionamento Que ele está falando Que tem Que eu acredito Que tenha mesmo Então vai facilitar muito Então a gente vê a coisa Caminhando Recurso tem Dá 7 licenças Tem 4 Falta 3 Então a gente espera Que esse licenciamento Essa liberação Saia nos próximos dias Eles falam até Na possibilidade De fazer aqueles 12 quilômetros Que já tinha licença Só que essa licença venceu Estão renovando essa licença Então tomara Tomara que faça A prova Aqueles 12 quilômetros É um início No ano que vem Retomar com todas as forças Eu saí muito otimista Vamos aguardar Vamos continuar batalhando Não vamos deixar esquecer Mas eu tenho convicção Que esse asfalto vai sair Essa conclusão Dá um 5,8 Que é muito importante Não só para a nossa região Para o país Para as outras regiões De Mato Grosso Incluir aquela safra ali De querência Toda passa por essa estrada De chão Saia aqui por Por Vila Rica Indo para Para o Tocantins Para Porto Nacional Para Colinas Ali para Palmeiras Palmeiras Palmeirantes Palmeirantes É o nome do porto lá Que dali Pega o trem Embarca E vai para o porto de Itaqui Para Barca Arenha Barca Arenha Não tem um embarque direto não Mas parte dessa safra Vai para Barca Arenha E uma boa parte Vai para Itaqui Então não é só para essa região Agora o grande favorecido Com esse asfalto Sem dúvida Que esses 3 municípios Essa região aqui Mas favorece Toda região E todo o país Mas vai acontecer Vai dar certo Eu estou muito otimista E aí E aí E aí E aí Obrigado.